Música Só me ligar de madrugada quando você quer Edu, eu te amo, Edu, eu te amo, Edu, eu te amo, Edu Na verdade, eu prefiro você, tá bom? Edu Bom dia pra todo mundo que tá assistindo Eu sou o Edu E hoje é dia de show E o melhor de tudo é que é o dia do meu aniversário É show aqui em Curitiba, que é a minha cidade Então eu pude ficar em casa Daqui a pouco a gente tá saindo pra passar o som E vocês vão poder acompanhar tudo Exclusivamente aqui no meu canal Ó o meu pé Como vocês podem conferir meu pé Esse é o meu quarto Beleza? Põe o Vanderlei na filmagem, hein? Esse é o cara E agora partiu Passar o som Tchau Tem que apertar o bagulho ali Ah, é verdade Tchau 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 Tá aprendendo comigo Fim da passagem de som Continua com a sona E daqui a pouco é nóis, né? O que você tem pra dizer momentos antes do show? Pizza Quase entrando no palco E eu tô ansioso pra entrar Tô conversando com o showzama aqui em Curitiba É nóis, vocês vão poder acompanhar tudo É nóis, vocês vão poder acompanhar o som de anjos Você insiste em não se entregar Guarda fechado Guarda fechada pra não me falar Que já sofreu de amor Olha pra mim e tenta acreditar Que esse vazio eu posso ocupar No seu interior Eu já sei que te ver chorar Vou te cansar de manuar Será que não percebes que eu quero Tchau Sei que eu posso te fazer sorrir O seu sonho realizar É só largar do medo E tenta se entregar E não anda, anda, anda O que você faz a gente ser Que eu tenho, que eu tenho, que eu tenho Eu tenho, que eu tenho E eu tenho É só largar do medo 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 Sabe que às vezes eu reparo Quando tá braba comigo Fecha a cara e faz um bico Sabe, adoro tua voz de som No verão ou no outono Do sorriso no teu rosto E eu tenho esse meu jeito Meio cimento, meio desligado Pouco bagunceiro Mas eu mudaria tudo por você Angame, vitre, me apaixonei O amor entrou no meu peito e ficou Angame, vitre Me apaixonei Chamou, eu vou O meu coração virou Eu gamei Uou, 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 uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou Vem que eu posso te fazer sorrir, o seu sonho realiza É só largar do medo e tentar se entregar Anda, deixa rolar Partiu, vida é nosso romance, partiu, essa é nossa chance Partiu, ter uma vida juntos, vem pra cá criar o nosso mundo Humor Humor É isso aí, tchau tchau Cansado Uma hora da madruga, a gente acabou de sair de Paranaguá Peraí Teve o show e depois do show a gente ficou quase duas horas atendendo as fãs, tirando foto e tudo mais E agora vamos voltar, acho que dormi poucas horas e daqui a pouco já estamos viajando passear norte Hoje tem show lá umas 6 horas da tarde eu acho Calma aí, essa é a pegada Eu tô funcionando Ação 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 o que porra, são 6 da manhã e você quer que eu tenha ação? Aí complica né Jaime, 6 horas da ver o cara quer que tenha ação Nossa senhora Nossa senhora Hoje tá difícil de viver viu gente Agora a gente vai, tá indo viajar Acho que são umas 10 horas de viajar Acho que são umas 10 horas de viajar, umas 8 horas por aí, não sei E... Aí chega lá, acho que passa no hotel Se ajeita Vai pro show Faz o show E volta Dudu Dudu Não Não Luz Estou morrendo Não Não Você não é vampiro ou não? Ah é Droga Achei que eu era Nossa senhora Vou ouvir É Muito elegante Muito bonito Muito bonito Muito bonito É mais ou menos né? Então fez o gole Vamos lá Então fez o gole Vamos lá Então você, usa falsas palavras pra dizer Meias verdades pra me convencer E me enganar de novo, eu não sou bobo Sua vontade é me beijar agora Mas sua mente... Gente, mais de 8 mil pessoas aqui em Cianorte Choveu até no meio do show e... Foi legal demais porque choveu e a galera continua ali na pegada Pulando, foi top demais Cianorte